A cor verde em alguns prédios públicos de Porto Alegre é para celebrar o 27 de setembro, Dia Nacional de Doação de Órgãos. É importante a gente esclarecer a sociedade de todo o processo, de como funciona, da importância da doação de órgãos e o benefício para a própria sociedade. Para se ter uma ideia, nos primeiros seis meses deste ano, foram registrados 141 doadores no Estado. Mas atualmente, 1.400 pessoas aguardam por um transplante no Rio Grande do Sul. Cerca de mil esperam por um rim. Tem muita gente esperando, coração, pulmão. E isso as pessoas que estão aguardando um órgão, muitas vezes, acabam morrendo na fila esperando um órgão. O principal motivo que faz com que muitas doações não sejam concretizadas é a falta de diálogo sobre o assunto. No ano passado, por exemplo, em quase metade dos casos, a doação não aconteceu porque a pessoa não havia deixado claro o desejo de doar. Hoje, no Brasil, nós temos uma taxa muito alta de negativa familiar. E a negativa familiar acontece muitas vezes porque, neste momento de dor, as famílias não sabem o que o falecido gostaria que fosse feito. Se a família sabe do desejo desse potencial doador, a escolha, a conversa e a decisão por uma autorização para a doação de órgãos se torna muito mais tranquila para essa família. É exatamente esse o trabalho da Dayana no Hospital São Lucas da PUC, na capital gaúcha. Ela atua numa OPO, Organização de Procura de Órgãos, que é vinculada ao Sistema Regulador do Estado. Nós temos seis OPOs Clínicas dentro do Estado. As OPOs Clínicas fazem este papel na identificação, na manutenção do potencial doador, na conversa com a família, no acolhimento a essas famílias e na oferta da possibilidade da doação de órgãos. Quando um possível doador é encontrado, começa o trabalho na Central de Transplantes do Estado, que concentra os dados de doadores e receptores de todo o Rio Grande do Sul, através do Sistema Nacional de Transplantes. Para dar agilidade ao processo, a Central funciona 24 horas durante todos os dias da semana. O muito importante é que a Central acompanha todo o processo, garantindo assim a lisura de todo o processo e encontrar o mais rapidamente possível o receptor para aquele órgão que tem condições de ser ofertado e viabilizar toda a logística para que esse receptor selecionado receba esse órgão em tempo de que saia tudo o melhor possível na cirurgia. Portanto, aquele verde que você tem visto nas ruas, significa que um processo complexo e rigoroso foi cumprido com êxito. Uma doação que representa uma vida nova. Nós temos as pessoas que estão numa fila de espera e que, graças a uma doação, a um gesto de solidariedade, a um gesto de amor, de empatia com o próximo, as famílias conseguem colocar acima da sua dor, acima daquele momento triste de perder o seu ente querido, elas também conseguem pensar no próximo. Elas conseguem ver que existem outras pessoas que precisam de vida.